Música Está morando lá na minha rua Em uma casa pertinho da minha Uma mulher linda e cantadora Estou gramado na minha vizinha Me convidou no seu aniversário E obrigado a dizer que sim Meu torcerá um ato de amizade Ou ela quer se aproximar de mim Oi vizinha, moeta da minha paixão Você reside tão perto de mim Mas está morando em meu coração Não sei se ela está me provocando Ou isto parte de um simples costume Hoje pra mim Deus nasceu marido Já o estou me mata de tanto ciúme Pensei também que eu muito lhe ama Rola comigo sem pensar no mal Que considera o vizinho a mim Pensei também que é o meu irmão Pensei também que é o meu irmão Oi vizinha, moeta da minha paixão Você reside tão perto de mim Mas está morando em meu coração Pensei também que é o meu irmão O meu irmão O meu irmão O meu irmão Pois nós nos vemos Tchau Obrigado.